Tem 10, processo 48.500, 34.20, 2014 e 47. Recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição S.A. e fácil do alto de infração, 43 de 2015, da S.F.E., que aplicou penalidades de multa e advertência em decorrência de fiscalização dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, Dr. Ana Cravetone. A S.F.E., entre 24 de junho e 30 de setembro de 2014, fiscalizou a SEB com o objetivo de verificar o cumprimento aos procedimentos do Prodiche, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais em 2012 e 2013. Após prévia notificação da concessionária, a fiscalização da NEL emitiu o alto de infração nº 43, em 23 de abril de 2015, mediante o qual aplicou a SEB a advertência em multa de R$ 368 mil, equivalente a 0,02% do seu faturamento no período de dezembro de 2013 a novembro de 2014. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações relacionadas à qualidade de serviço público e distribuição de energia elétrica, mais especificamente as seguintes não conformidades. A N1, não apresentar informações com nível de qualidade e confiabilidade adequada. A N3, não realizar a medição do ponto de conexão e por realizar a medição que não corresponde ao tipo de ligação da unidade consumidora. A N4, não cumprir aos prazos para regularizar a tensão de atendimento para a medição amostral. E a N5, não regularizar os níveis de tensão de atendimento para medições amostrais. E a N7 e a N8, agrupadas, não compensar o consumidor por transgressão dos indicadores DRP e DRC. E o quadro 1 apresenta o resumo, então, das multas aplicadas pelo auto de infração, que totaliza as R$ 368.000. Inconformado, a SEB protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração. A SFA, em juízo de reconsideração, decidiu acatar em parte os argumentos apresentados e reduzir a multa, então, para R$ 320.000. E, em 20 de julho de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A Procuradoria Federal, em estado a se manifestar, sim, o fez pelo parecer 4178, de 11 de agosto de 2015. E a SFA, mediante a nota técnica 20, de 27 de janeiro de 2016, após o processo de reanálise interna do auto de infração lavrado, observou a oportunidade de melhoria na motivação da dosimetria das penalidades aplicadas à SEB e apresentou complementação à exposição de motivos ao auto de infração 43. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 478, de 2015, tendo atestado a regularidade da imposição da sanção, que foi precedida de contraditória e ampla defesa. No mérito, as não conformidades estão relacionadas ao descumprimento de regras do PRODIS, referentes aos níveis de tensão de unidades consumidoras no período de 2012 e 2013. A recorrente não negou as irregularidades, apenas informou que adotou medidas para corrigir os problemas identificados e que passou por dificuldade de gestão na contratação de pessoal por meio de concurso público, uma vez que um órgão estatal. Todavia, na linha de outros pareceres, a Procuradoria considerou que a adoção de medidas para sanar as irregularidades não elide a responsabilidade pela infração. Da mesma forma, problemas de gestão interno da concessionária, como a dificuldade de contratação de colaboradores via concurso público, não a desobriga de cumprir fielmente as disposições relativas à qualidade do fornecimento de energia, já que é obrigação da distribuidora prestar o serviço adequado por sua conta e risco. Assim, considerando que ficaram comprovadas as infrações tipificadas no art. 6º, inciso 1, da Resolução 63, a Procuradoria reitera o parecer 478, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, no que diz respeito à tempestividade, preenchidos os requisitos formais, então o recurso merece ser conhecido. E quanto ao mérito, a NC1, registrada pelo descumprimento ou dever de apresentar informações com nível de qualidade e confiabilidade adequadas, e assim causar dificuldades nas atividades de fiscalização, verifica-se que a distribuidora não negou os fatos apresentados pela fiscalização, mas questionou que o art. 4 da Lei 9784 daria obrigação genérica e que não poderia embasar a autuação. Ocorre que, conforme sustentado pela Procuradoria no parecer 478, o argumento em procedente haja vista que as obrigações trazidas no bojo de tal lei são de cumprimento obrigatório no âmbito do processo administrativo conduzido no âmbito desta agência, como é o caso do presente atuação. Verifica-se que a infração foi corretamente tipificada e que a conversão eventualmente da multidimestência foi realizada com a observância dos requisitos previstos no art. 8º da norma. Conto que diz respeito à N3, decorrente da constatação de realização de medição de nível de tensão em desconformidade com o PRODIST, a recorrente demonstrou que a medição tida por irregular fora realizada fora do ponto de conexão em decorrência da impossibilidade técnica. Notas que o juiz de reconsideração, a fiscalização, entendeu que, no caso concreto, a medição fora do ponto de conexão caracterizou a excepcionalidade permitida pelo item 2.615 do módulo 8 do PRODIST e, assim, cancelou a não conformidade. Então, foi essa modificação realizada no juiz de reconsideração. No que diz respeito à N4, apontada pela constatação do descumprimento do prazo fixado pelo PRODIST para regularizar os níveis de tensão de atendimento, observa que a concessionária não negou as violações aos prazos relativos a 96 unidades da amostra de 1.254 e argumentou apenas que estaria adotando medidas para corrigir as irregularidades e que passaram por problemas para contratar pessoal via concurso público. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração e acresce-se que os alegados problemas na gestão interna da concessionária não a desobrigam de cumprir fielmente as disposições relativas à prestação de serviço adequado. No que diz a N5, registrada pela constatação de que a distribuidora não regularizou os níveis de tensão de atendimento para a medição amostral em 27 casos, num total de 1.254, ou seja, 2,15%, notas que a recorrente novamente não negou a infração, mas limitou-se a registrar que estaria empreendendo esforço para corrigir as irregularidades. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração e apresentou a argumentação paralela. Então, conforme já sustentado, o pedido não deve ser acatado. No que diz respeito a N6 e N7 e N8 agrupadas, informa-se que a fiscalização constatou que a distribuidora não compensar os consumidores por transgressões aos indicadores de RP e DRC pelo tempo adequado ou no meio subsequente ao término dos prazos e não realizar tempestivamente as compensações por transgressões aos indicadores de investição. Como tanto na N7 quanto na N8 decorreram de constatação de não realização de compensações aos consumidores afetados por transgressão ou limite de tensão, as não conformidades foram agrupadas numa única infração administrativa, que aponta 83 casos de transgressão às regras de compensação fixadas no PRODIS. A recorrente atacou a N7 e a N8, argumentando que a fiscalização não aceitara comprovância de pagamento emitido após o início da fiscalização. verifica-se nos autos que a distribuidora somente tomou a providência para o pagamento das compensações após o início da ação de fiscalização, razão pela qual se entende que a não conformidade deve ser mantida. E a SEB questionou ainda o fato de as não conformidades N7 e N8 terem sido agrupadas, sustentou que seriam incompatíveis e teriam graus de gravidades diferentes. Julga-se que a concessionária não tem razão, pois ambas as não conformidades se referem ao não pagamento de compensação a consumidores afetados pela minha prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Entende-se que o argumento não gerou qualquer prejuízo autuado e não prejudicou a dosimetria, seja no quesito gravidade, seja no abrangência. Deve-se, portanto, manter as não conformidades agrupadas. E a propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, entende-se que os critérios utilizados pela CFE foram isonômicos, proporcionais e razoáveis. E com efeito, são improcedentes os argumentos da recorrente, vão sustentar que as sanções e recorridos anteriores teriam sido consideradas indevidamente na dosimetria, pois não seriam de igual natureza das infrações punidas. Ocorre que a necessidade de que as sanções anteriores sejam de igual natureza é requisito apenas nos casos da conversão da multa em advertência e reincidência, que é a exerce a salvação da multa de 50%, nos termos do artigo 8º e 16º, para o primeiro, respectivamente, da resolução 63. Igualmente procedente, o questionamento relativo à base de cálculo utilizada para definir o valor da multa. Nesse sentido, também a gente traz aqui o voto, excerto do parecer da procuradoria. Registra-se que o valor das multas, após o dígito de reconstração, corresponde, respectivamente, aos percentuais citados no voto do faturamento da recorrente. E, por fim, observa-se que a complementação apresentada pela fiscalização da NEO, mediante a nota técnica 20 de 2016, revela-se desnecessária, pois a exposição de multisual de infração 43 apresentou de forma suficientemente clara e compreensível os fatos e os fundamentos normativos da atuação e da dosimetria aplicada, sem qualquer prejuízo ao exercício de direitos de defesa do recorrente. Assim, com quanto seja sempre possível realizar melhorias, não há, no caso, fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, como, aliás, concluir a própria nota técnica, sendo, pois, desnecessário nova intimação à concessionária. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0034.20.2014.47, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela SEB, e no mérito, dá-lhe parcial o provimento para manter a decisão constante do juízo de reconsideração. Ou seja, aplicação de multa no valor de 320.865 reais, valor que deve ser corrigido e recolhido como a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição, e no mérito, dá-lhe parcial o provimento, para manter a decisão constante do juiz de reconsideração da SFE, e, portanto, reduzir a multa imposta pelo AI 43.2015 SFE, por infrações relacionadas ao descumprimento dos procedimentos de rede, PRODIST, para, o valor da multa, então, para 320.865 reais. Próximo item.